Música Muito bem, muito bem senhoras e senhores, vamos falar dela, que não para de subir, Nova Magalu para alguns, via varejo. Atualização do vídeo da semana passada, ela que faz um movimento muito bom, ela que está fugindo aí dos 11h63, aquele alvo comentado no vídeo anterior e nos vídeos anteriores, e se fecharmos o mês acima, esse mesmo alvo vira inverte, polaridade, vira suporte, tá certo? Esse vídeo aqui, domingão, eu sempre uso um merchan para você que está cheio de dúvida em relação ao mercado financeiro, invada a descrição desse vídeo, você vai ter lá os meus tutoriais gratuitos, somente o mestre dos dividendos é pago, então assista os tutoriais se você quer aprender ali rapidinho, vídeos de 10 minutos, eu prometo que são de 10 minutos, está gravado já faz um tempinho, e se você tem dúvidas mais específicas, quer adicionar pessoas de networking no mercado financeiro, tem o contato do Gui, meu assessor da XP, ele vai te conectar com pessoas do mercado financeiro, vai também te colocar em lista de WhatsApp, com calls de empresas profissionais, casas de research aqui do Brasil, tá certo? Então sempre domingão eu faço um merchan da minha descrição aqui, além dos relatórios e e-books da Elefante, tá? Tudo free, somente o mestre dos dividendos que é pago. Vamos lá, falar sobre a VVAR, grande ombro, para quem é novo no canal, ombro, cabeça, ombro aqui concluído, pimba, em 11,63, então esse movimento aqui, se realmente fecharmos, semana que vem é o último, na semana que vem tem mais um pedaço da próxima, hoje é dia 18, então temos aí uma semana e meia de pregão até o fechamento do mês, se fecharmos acima do 11,63, teremos não somente ele, mas o 11,18 como suportes, sim, suportes para fevereiro, tá certo? Já, então vamos dizer assim, aquela mamata de se comprar abaixo dos 10 reais, talvez seja impossível, tá? Mas também vou comentar com vocês alguns deslizes que podem acontecer, tá? Bom, repetindo o vídeo anterior, aqui o objetivo não é somente falar de uma parte, ou seja, só dos comprados, só dos vendidos, tentar dar interação dos dois para vocês, tá? E os fluxos de venda mais reais, na minha opinião, da Via Varejo, eles têm aqui classificações, certo? São esses três aqui, tá? Com classificações bem distintas, um, tem cerca aqui de 2,51, que a gente pode utilizar aqui de certa maneira, ops, não é você, junto com esse de 2,36, 2,51 a 2,36 representam um fluxo vendedor, que também se repetiu aqui, tá? Que foi o grande setup do meu trade durante 2019, que eu postei aqui para vocês, então, 2,34, 2,36 a 2,51 representam uma força vendedora barra realização de lucro, a outra vai de 5,21 até 5,00, 5,00, tá certo? 5,00, essa daqui com gap e tudo, deve dar um pouquinho mais de 5,00, não, 4,74, bom, beleza, vamos deixar 5,00, tá certo? Então, ou você aposta na metade, na meiuca, 2,30, 2,50, ou você aposta em 5,00 e 5,21, o que é apostar? É monitorar, é um serviço ativo, infelizmente, é um trabalho ativo, tá? Se você não quiser trabalhar, é só acompanhar o canal que eu faço atualização semanal, mas de colocar essa demanda a valor presente, então, vamos supor que ela volte atualmente, essa aqui, ou essa daqui, certo? O preço iria para baixo de 10 reais, iria para 9,01, 8,82, tá? Essa, uma expectativa, aqui na minha opinião, é a expectativa mais pessimista, tá? São os dois fluxos cheios e terríveis aí, tá? A expectativa menor, que você deve estar mais afiado aí e torcendo, é justamente de 2,30 e poucos, essa daqui é uma, certo? Essa daqui é outra, certo? E a atual, ou a mais recente, perdão, é outra, pronto, ótimo. Então, agora, você tem, se você gosta do canal, e gosta do trabalho que eu faço aqui, essa é a maneira pela qual eu enxergo o mercado, tá? Com seus fluxos de alta e baixa. Então, nesse momento, se eu fixar o meu planejamento em cima de uma realização de lucro, porque já estamos em tendência de alta, então entende-se que é realização de lucro e não, de fato, vendas, não um bear market como era quando ela rompeu para baixo aqui, tá certo? O que eu quero dizer com isso aqui? Ela pode retrair atualmente, até os 11,18 aqui, 11 e tem vários numerozinhos ali, que são centavos que separam um fluxo do outro, 11,69, 11,52, 11,18, 11,63, tá? Então, forma uma fortaleza, já existe uma fortaleza de suporte para essa expectativa, certo? Ali na região dos 11 reais. E quem que é o fluxo comprador? O fluxo comprador, na minha opinião, tem dois fluxos compradores, certo? Um, grande responsável pelo alvo 2019, 7,83, tá? E o outro é o empurrãozinho que voltou aqui, tá? Fez um ombro, cabeça a ombro, aqui no curtíssimo prazo, tá? A gente teve ali, tá? Bem torto, vamos pôr aqui só pra vocês verem, bem torto, mas é aqui uma inversão tendência de queda, tá? Então, o fluxo de alta, na minha opinião, ele vai de, deixa eu apagar pra vocês, 7 e pouquinho, 7,83, quase 8, né? E 4,86. Então, esses dois caras, a partir do próximo pullback, ainda não temos nenhum pullback, tá? Então, continua aqui, ó, 14,27 alvo, tá? Certo? E esse aqui já foi, bom, 11,18, 11,20, 11,30, tá dando aqui exatamente, tá? Então, 14,27 é, nada mais é do que esse cara aqui, é essa demanda compradora, a partir, ups, a partir desse ponto aqui, ó, desse fundo, tá? Desse fundinho aqui, deixa eu pôr aqui, a partir desse fundo aqui. Então, eu plotei essa energia toda aqui, de subida, aqui, 14,27. Esse é alvo atual, mas quer dizer que vai parar aqui? Não, agora estamos em tendência de queda, pelo menos a minha opinião, a minha expectativa. Então, eu vou só pôr 14,27 para que vocês tenham noção, que é mais um ponto de parada, para que, 14,27, para que a gente possa esperar esses fluxos de queda, tanto para os mais pessimistas, 5,1, como para os menos pessimistas, aqui, 2 e pouquinho, tá? E aí, a partir de um pullback, a gente tem como alvo, esse, deixa eu aumentar aqui, pessoal do celular, esse e esse. Só que eu preciso de um pullback, tá? Pullback pode ser aqui ou pode ser aqui, a gente vai botar o verdinho menor e o verdinho maior, porque a tendência agora é de alta, a gente vence, vocês não precisam investir dinheiro, acho que eu comentei isso em outro vídeo, tá? Análise técnica clássica, quando a gente tem pontos de resistência, certo? Que se repetem, que se repetiu aqui mais curto, agora, se o preço, por ventura, beijar essa região aqui de cima para baixo, será, a gente entende que vai ser suporte, tá? Ou seja, o movimento vai ser contrário, inverteu a polaridade, resistência, 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 de baixo para cima, resistência, 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 opa, rompeu, aqui é um movimento novo, rompimento, rompeu essa região, então agora, o toque de cima para baixo é pimba, é suporte para manter a tendência de alta, tá certo? Então, também, colocando aqui um pouco de alarme, mas que um alarme bem pequenininho, né? Não é uma coisa, não é um drop muito forte, muito pelo contrário, daqui a pouco, este pullback aqui, será um pullback irrisório, tá? Se ela mandar a bala lá para os 30 reais, por exemplo, um pullback de 8 reais, começa a ser pequenininho, nem aparece direito aqui, ó, se ela chegar a 20, 30 reais, quase que fica em linha reta aqui, de tão mesquinho que ele representa, pode representar, tá certo? Mas, por enquanto, eu acho que tem que ter uma atenção nesses dois e pouquinho e também nos cincão para que você utilize realmente a informação desse vídeo aqui para lhe ajudar em momentos ruins. Enquanto ela subir, tudo é bonito, não precisa do brunão, não precisa de nada, eu acho que vocês podem ir só traçando os seus alvos de acordo com a expectativa de liquidez que você precisa, ah, pô, preciso liquidar por causa de uma necessidade, enfim, se não, a tendência realmente é de alta. Só se os pullbacks vierem, que aí eu gostaria de ser útil para vocês aí com esse tipo de informação. Beleza? LTA intacta, tá? Com uma única rebarbinha aqui, né? Um tchan 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 aqui, mas tocou aqui de novo, então se tocar no futuro, também pode ser um indicador aí que ajuda na tendência. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.